E olha que legal, agora você que tem vontade de plantar uma árvore, pode receber uma muda em casa, e o melhor, de graça. Do conforto de casa é possível pedir o plantio de uma muda. São mais de 100 espécies nativas, entre Ipeja, Tobá, Angico e muitas outras. Esse programa, ele visa a plantação consciente das mudas. O intuito nosso é facilitar cada vez mais para o contribuinte, porque esse serviço de doação já era feito. Só que, às vezes, o deslocamento era uma coisa que não era todos que tinham esse acesso, às vezes, de um automóvel, para ir buscar essa árvore. A partir de hoje, com a ligação, além da consultoria da árvore adequada para o local, a gente vai auxiliar até no plantio. A iniciativa da Agência Municipal de Meio Ambiente foi lançada hoje, e já conta com mais de 2 mil pedidos, que podem ser feitos pelo WhatsApp 62-993-30-7995. Além de conferir beleza para a cidade, as árvores geram impactos positivos para toda a sociedade. Ajudam a evitar alagamentos, junto com o solo, absorvendo a água da chuva. Também contribuem para a purificação do ar, retirando o gás carbônico da atmosfera. E em dias de sol muito quentes, oferecem uma sombra maravilhosa, fresquinha. Boa demais, né? A meta da Prefeitura é plantar pelo menos 1 milhão de árvores por meio do sistema delivery, e assim ampliar a cobertura vegetal na cidade. O nosso maior desejo é tornar a Goiânia, a capital, a cidade mais verde do mundo. E o Disque Árvores é um dos programas que nos dá o degrau para subirmos cada vez mais. Está aí uma boa oportunidade de cada um fazer a sua parte e contribuir também com o meio ambiente, né?